Hum, no mês do orgulho colorido você vai se surpreender. A música brasileira e mundial é muito mais colorida do que você pensa. Da música gospel a bossa nova, do rock até o sertanejo. 53 cantores famosos, gays, bissexuais e algo mais. Curte e comenta. Bloco social colorido começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Curte o vídeo pra gente falar sobre 53 cantores famosos LGBTQIA+, ou coloridos, ou algo mais do mundo, pelo Adam Lambert. Bom, dispensa apresentações, ele que liderou o Queen nos últimos anos e vem conquistando cada vez mais fãs do mundo. A Agnaldo Timóteo foi uma das maiores vozes românticas do Brasil. Bom, por quase toda a nossa história, ele partiu em 2021, mas antes ele ainda revelou que teve um namorico com um assessor e um pouco de sua vida um tanto quanto colorida e discreta. Quem também leva uma vida super discreta é o Anderson do Molejo, que acabou saindo do armário como bissexual em 2021, quando o namoro, um certo envolvimento dele com o funkeiro, foi parar na imprensa e na polícia. Já o Bruno Gadiol brilhou em malhação da TV Globo e depois resolveu assumir pra todo mundo que tem um namorado. Ele que também participou de vários programas musicais, segue hoje com a carreira de ator e de cantor, fazendo muito sucesso no meio LGBTQIA+. Caetano Veloso hoje é casado, mas ele revelou recentemente que quando ficou preso durante a ditadura, ele perdeu o desejo por homens, mas que quando foi adolescente, aos 19 anos, chegou a se apaixonar por um homem. Sendo ou não bissexual, Caetano é Caetano. Calbi Peixoto também foi uma das maiores vozes da história do Brasil, partiu em 2016 aos 83 anos, mas teve sempre sua sexualidade questionada, principalmente pelos fãs. Morreu e muita gente sempre quis saber. Cazuza, seu agenor, foi um dos maiores cantores e compositores da história do Brasil e do rock brasileiro. Bom, tem gente que não viveu sua geração, mas com certeza sabe cantar sua música. Como não falar sobre Exagerado, Codinome e Beija-Flor e outras músicas. O Christian Chaves é do grupo mexicano Rebeldes. Bom, antes do grupo se dissolver, ele resolveu assumir publicamente que é gay e passou por dificuldades, algumas polêmicas lá no México. Tem também em nossa lista o cantor sueco, o Tarim. Ele venceu The Voice lá da Suécia em 2004, fez muito sucesso e no auge, quando ganhou o programa, resolveu assumir para a família, para os fãs e para todo mundo que é gay. Causou muita polêmica. Vamos lá, a gente chega a um cantor brasileiro que faz parte desse circuito LGBTQIA+, e faz muito sucesso. O Davi Bandeira, cada vez mais presente e arrastando fãs pelo Brasil inteiro. Sucesso para ele que a nossa lista segue e a gente chega a ninguém menos que um dos maiores compositores, o camaleônico David Bowen, que dispensa qualquer apresentação. Bom, um dos pais do rock ou do pop até hoje e por muito tempo vai ser lembrado por muitas gerações. Vamos que a nossa lista chega a um semi-gay. Olha só, o Eduardo Costa não é gay, é hétero, mas ele diz que é semi-gay. Talvez pela vaidade. Pode ou não pode. É a música sertaneja presente nessa lista e tem mais gente chegando por aí, eu já te conto. Vamos lá, que a gente chega a música gospel. O cantor Elias dos Santos fez sucesso no programa Raul Gil. Ele assumiu publicamente que é gay, porém ele não se relaciona com homem por conta de sua religião. E aí? Pode? Não pode? Me conta que eu quero saber. Elton John também dispensa apresentações. Muita gente sabe que ele foi casado com mulher, tentou ser hétero e no casamento acabou se descobrindo mais uma vez gay. Hoje é casado com homens, adotou dois filhos, tem uma família linda e segue feliz cantando muito. Já o cantor de rapper americano Frank Ocean chocou a música americana quando assumiu publicamente que é gay ou bissexual. Muita gente não sabia, já que o rapaz tem toda a cara de hétero e muita gente ficou surpreso e torcendo claro por ele. Bom, se é pra falar de grandes astros da música, como não falar sobre Fred Mercury, o líder do Queen que já nos deixou vítima da AIDS há alguns anos. Mas como muitos aqui nessa lista, vão ficar presentes por muito tempo. Eu adoro o Fred Mercury. E você? Bom, já o Gabriel Felizardo é um cantor de pocnejo. Ele misturou a cena gay com a música sertaneja e tem muitos fãs nas redes sociais. Quando ele apareceu cantando sua primeira música, foi muita polêmica. Bom, a gente chega a outro grande nome da música, o George Michael, que também já está no andar de cima. E muita gente lá dos anos 1980 não sabia que ele era gay. Ficou sabendo já nos últimos anos, quando ele infelizmente partiu, mas entrou pra história da música. Já o Harry Style, bom, ele não saiu do armário, mas muitos fãs dizem que é, que não é. Ele não fala sobre o assunto. Ele não se diz hétero, nem se diz bissexual, nem gay. Mas e você? Conhece o Harry Style? O que você acha? Diz aqui que eu quero saber. Já tem um casal, olha só, o Jadel Smith, filho do Will Smith, namora já há bastante tempo com o Tyler, que também, como ele, é rapper na música americana e eles sempre aparecem juntos como um casal em vários eventos. Bom, pra falar de música brasileira, hoje em dia tem que falar do Jao, que faz muito sucesso e que se apresenta como um homem bissexual, que faz muito, mas muito sucesso. Vale a pena ouvir o Jao, esse cantor maravilhoso. Tem também nessa nossa lista o Jason Mirais, que fez muito sucesso lá naquela novela Mulheres Apaixonadas, com sua música, e já veio pro Brasil, fez vários shows. O cantor resolveu assumir publicamente que é bissexual, pode namorar homens e pode namorar mulheres. Olha só, a história, infelizmente, não foi um tanto quanto legal com o Johnny Alf, que é hoje considerado o pai da bossa nova. Por ser negro e gay, ele teve as portas fechadas em vários lugares e hoje, infelizmente, partiu, a gente reconhece. Johnny Hook é um cantor pernambucano da cena GLS que é admirado por muita gente. Como não cantar e encantar com Flutua e outros grandes sucessos? O Johnny é uma figura queridíssima na música popular brasileira. Já a cantora, ex-cantor gospel, JA, vem roubando a cena na música pop brasileira. Se assumiu mulher trans e aí continua encantando muito. Ele que já venceu o Guemi Latino e a gente espera por muito sucesso. Nessa lista tem também o Leandro Bueno, que namora um sobrinho do Silas, o pastor Silas Malafaia. E na música LGBTQIA+, ele faz bastante sucesso cantando música pop. Bora lá, que nossa lista chega a um dos maiores nomes da música mundial no momento. Lil Nights X. Ele que se faz sucesso na música e seus clipes, então, são sensacionais. E assim que fez sucesso, tratou de se apresentar como um cantor gay. Rouba realmente a cena. A gente chega a outro nome brasileiro, o Lucas Borba, que faz muito sucesso, principalmente na turma LGBTQIA+. Nas boates, casas de show, ele é sempre muito querido pelo público. Vale a pena ouvi-lo. Vamos que a gente chega a Lulu Santos, que também foi casado como mulher e nos últimos anos resolveu sair do armário, declarar seu amor pelo seu então marido e tá super feliz da vida, cada vez mais lutando pela causa LGBTQIA+. A gente chega ao Marcelo Augusto, que muita gente diz que foi namorado de Gugu lá nos anos 1990, 80. Será que foi? Será que não foi? O que você acha? Ele hoje é cantor gospel, tá cantando música evangélica e casado com um youtuber. Muita gente aqui que viveu os anos 80 e 90 lembra do grupo Los Angeles. Pois é, você lembra do Márcio Mendes? Ele era cantor desse grupo e somente agora, em 2022, resolveu sair do armário aos 72 anos e se assumir gay. Bom, quem nunca assumiu nada, mas já tocou uns beijinhos com o Pablo Vittar e muitas línguas perigosas dizem que há algo mais, foi o Márcio Vitor, que é um cara super legal, o cantor do piscirico que arrasta multidões por onde passa, mas nunca falou sobre o assunto. Vamos lá que a gente chega ao Marquinhos Moura, que também não falou sobre o assunto, mas foi um fenômeno dos anos 1980 com o Meu Mel, tá lembrado? Pois é, muita gente até hoje cobra do Marquinhos Moura um posicionamento, mas ele não fala muito sobre o assunto. Já a banda O.O. fez muito sucesso nos anos 2000 e Matheus Castilho era um dos líderes da banda. Ele já gravou música com o Pablo Vittar e continua fazendo muito sucesso. Nunca ficou lá em cima do muro, sempre assumiu pra todo mundo sua sexualidade. Michael Jackson é que a gente vai ficar sem saber, ele já partiu, mas entrou pra história, o rei da música pop, um dos maiores dançarinos da história, nunca revelou e a gente nunca vai saber se foi um dia gay ou bissexual ou não. O que você acha? Já o Mick Jagger foi, digamos que um peguete lá do David Bowen nos anos 1980 e 90, segundo a própria mulher do Bowen. O Mick Jagger nunca desmentiu o assunto, mas muita gente diz que ele sempre foi bissexual. Já o Menex é um dos rappers britânicos de maior sucesso hoje no mundo. A música dele figura entre as mais ouvidas do planeta e ele logo que fez sucesso resolveu se assumir gay. Esse vídeo é realmente amplo e a gente chega à música árabe. Mohsen Lohrestani foi condenado à prisão porque trocou uma conversa íntima com um homem pelo Facebook. Gerou muita polêmica e comoção mundial e ele hoje tá solto e encantando, levando sua música pelo planeta. O Nando Reis resolveu assumir abertamente que é bissexual já há alguns anos. Embora ninguém tenha visto ele com um homem, ele disse que pode gostar de meninos e pode gostar de meninas e o que vale pra ele é ser feliz. Netinho, cantor de axé, é o que digamos um gay tradicional? Como assim? Aparentemente o Netinho não exerce, não fica com homens, mas ele já se assumiu há alguns anos gay ou bissexual. Netinho tem inclusive uma filha. O Neymato Grosso, bom, também demorou, mas se assumiu bissexual. Ele que aparentemente teve um namorico rápido com o Cazuza, lá nos anos 1980. Hoje o Ney continua encantando muito com seus mais de 70 anos de idade. Renato Grosso faz uma falta na música brasileira, no rock brasileiro. Partiu no final dos anos 1990, mas continua até hoje. Com certeza várias gerações sabem cantar sua música. Ele nunca falou sobre sua sexualidade. O Rick Martin tentou até enganar no início lá da sua carreira individual. que ele era hétero, mas foi pego pela imprensa e acabou assumindo seu relacionamento. Hoje ele tem quatro filhos e é casado com um homem. O Rick Valen, que é um cantor maravilhoso, fez muito sucesso no programa Howl Gil, foi quem nunca escondeu sua sexualidade de ninguém e continua fazendo shows, lotando teatros e casas de show pelo Brasil. O Sam Smith é um cantor maravilhoso que sempre que vem ao Brasil, lota seus shows e ele faz sucesso no mundo inteiro. O Sam também nunca ficou em cima do muro, sempre revelou para todo mundo que é gay e continua levando muito sucesso em suas músicas. Muita gente lembra do Sam Alves, ele que venceu o primeiro The Voice Brasil. E depois que venceu, o rapaz resolveu se assumir gay. Hoje está cantando meio que música cóspia ou música romântica lá nos Estados Unidos. Já o Silva é um dos melhores fenômenos da nova MPB, canta muito, de MPB a samba. Bom, esse cantor é demais e ele resolveu assumir sua bissexualidade já há algum tempo para seus fãs. Vamos chegando ao Tico Santa Cruz. Pois é, ele diz que tem sua sexualidade fluida. Como assim? Alguém me explica? E gerou muita polêmica, principalmente entre os roqueiros fãs do Detonauta. Pode ou não pode? Bom, a gente chega ao Tiziano Ferro. Muita gente que curte a música italiana e vários sucessos dele não sabe. Mas ele é casado com homens já há décadas e está muito feliz com sua família. Curte o Tiziano? Eu adoro. Canta muito. Da Itália para a música country americana. Uma viagem total esse vídeo. O T.G. Osborne é um cantor super famoso lá nos Estados Unidos e muita gente ficou chocada. Quase um cantor sertanejo brasileiro. Ele se assumiu no auge da carreira gay. Bom, na música sertaneja brasileira tem o Vic. Ele que faz muito sucesso e diz que a música sertaneja precisava de um gay. E tem muita gente que o escuta justamente por isso. Será que na música sertaneja brasileira tem vaga para um cantor gay? Sim ou não? Bom, na música pop e no funk tem o Vitão que resolveu assumir publicamente que é bissexual e recebeu apoio de muitas pessoas. E aí, ficou faltando alguém nessa lista? Me conta que eu quero saber. Lança aqui sua participação aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Esse é o ex do orgulho colorido. E a gente vai fazer várias homenagens aqui no seu bloco social. Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau. 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 Tchau.